A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, publicou cenas da gravação de seu próximo clipe, da música Anaconda, que será lançado no dia 9 de dezembro. Em um dos vídeos, a artista mostra imagens do momento em que uma serpente defecou em seu rosto durante as filmagens em uma banheira. No Twitter, a loira brincou com a situação. Eu literalmente sensualizei na bosta pelo pop e disse. No vídeo, com quase 100 mil visualizações até o fim da tarde desta quinta, é possível ver a cantora com fezes do animal no rosto. Em seguida, uma pessoa de sua equipe retira o cocô. A artista postou outro vídeo em seu Instagram, desta vez sem o perrengue. Nas imagens, também gravadas na banheira, ela está seminua e tem diversas serpentes rastejando pelo corpo. Também nesta quinta, Luísa postou no Twitter que fará o lançamento do clipe no mesmo dia do aniversário da cantora Nick Mina. Bem que ela podia notar a gente, né, escreveu. A música será lançada um dia antes do clipe, em 8 de dezembro. Para promover o lançamento, a cantora trocou sua imagem de perfil em todas as redes sociais pelo desenho de uma cobra. Com informações Banda B.